Aqui ó, legal que tô gravando aqui, ficou bonitinho aqui né? Aqui ó, aqui ó, ah saudade, vitrola, ah o disco tá quebrado, o disco tá quebrado, não tem aquela vitrola assim? Saudade da vitrola, ai meu Deus, que saudade da vitrola aqui ó, ó, isso aqui é rapaz, isso aqui é de 94 cara, isso aqui é de 94, é 1900 e bunda. É, eu tô falando pra vocês, de 1900 e bunda, é, saudade de 1900 e bunda, ah meu Deus, que saudade de 1900 e bunda aqui ó, ah, disse, é, helicópter, ah velho, mostra o helicópter, é, eu mostro o helicópter, é, tô olhando de cima, é, hidrone, 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 é, eu tô filmando pelo hidrone, agora tô filmando pelo hidrone, tá vendo? Ai meu Deus, eu tô filmando pelo hidrone, ah, tô olhando de cima velho, vê aqui embaixo, vê aqui embaixo aqui o hidrone, vocês vão ver rapaz, os liquidos, toda a minha, vocês vão ver aqui ó, visita a propriedade de São Angelino e Dona Mare, visita de cima, vê essa terra, aí tem um hidrone, meu filho andando assim, por cima, é, vai lá por cima, ele vai olhar por cima, quando olhar por cima, ele olha por baixo também, ele pega por baixo, mesmo, mesma coisa, mas eu gosto de brincar direitinho, pra nem deixar nenhuma coisa, vê que reportagem do Brasil inteiro passou aqui ó, bem aqui ó, os caras filmando assim ó, filmando, é, o mundo inteiro passou aqui em casa, né, o mundo inteiro passou aqui em casa, mundo inteiro passou aqui em casa, mundo inteiro passou aqui em casa, aqui ó, tá vendo? Então é isso aqui ó, tá?